Agora o assunto é contigo que tá aí do outro lado e aqui comigo no programa agora, porque agora tá começando e a gente já vai ao vivo lá pra frente da sede do governo, que ontem já havia tido uma ameaça de paralisação alguns policiais já tinham se manifestado com relação a uma possível greve geral e hoje algumas categorias já se reúnem em frente à sede do governo pra poder noticiar uma paralisação geral tudo isso em decorrência do decreto assinado pelo governador, onde ele fixou o congelamento dos salários então os servidores não vão ter nenhum tipo de salário alterado, acrescido no ano que vem por causa da dívida toda que o estado está vivendo, de todas as contas que o estado acabou assumindo com essa nova gestão a gente vai ao vivo agora com a Samara Maciel, lá pra frente da sede do governo, tá pronta Samara? Oi Samara, bom dia pra você, quantas pessoas mais ou menos estão aí reunidas e quais categorias? Essa foi a manifestação dos servidores públicos que começou por volta de 2 horas da manhã os servidores da área da saúde, de proteção, de segurança, eles fecharam aqui a via que vem em frente do governo, né? Avenida Brasil, por volta de 1 lado da via está funcionando, que é o sentido 4 da ponta negra Eles disseram que 50% das escolas hoje estão paralisadas, que amanhã vai ter uma reunião, eles vão fazer uma carreada às 7 horas da manhã, lá de frente da Suzano, do bairro Aleixo, até a Arena da Amazônia Eles vão fazer essa carreada, vão todos, vão se encontrar na Arena, pra organizar uma assembleia pra discutir se vai continuar a paralisação ou não O interior do estado também está aderindo a essa manifestação Eles querem paralisar 100% das atividades, caso o governo do estado não revogue a lei Ainda pouco eu conversei com o deputado Wilson, e ele disse que não tem como revogar, que tudo já foi assinado Mas que ele está sim aberto a diálogos com os representantes da categoria, Márcia Samara, Márcia, muito obrigada pela sua primeira entrada Daqui a pouco a gente volta contigo trazendo outras informações No primeiro momento as categorias que estavam ali reunidas eram categorias de educação, da saúde e segurança Agora a pouco eu recebi aí algumas informações que os cirurgiões continuam paralisados Tive informações aqui no WhatsApp, onde alguns médicos estavam informando que os SPAs estão sem cirurgiões Somente há cirurgiões dos hospitais maiores Vou pedir pra produção já investigar também isso, a produção que está me ouvindo agora ali já dá uma investigada nisso Porque infelizmente essa quinta-feira está marcada aí por paralisações dos servidores públicos Daqui a pouco a gente vai pro centro da cidade trazer outros detalhes sobre essa paralisação E principalmente se o cidadão, se os amazonenses, os manauenses já estão sentindo essa paralisação lá na ponta Lá no serviço público, lá onde eles precisam, lá onde eles correm para atendimento Então daqui a pouco a gente volta com outras informações Lembrando você que a Samara acabou de dizer que estão ali desde as 8 horas da manhã E não tem hora para encerrar mais essa paralisação São 8 horas e 4 minutos, olha só a informação 8 horas, 11 horas e 5 minutos agora Acabei de falar que eles estavam reunidos desde as 8 horas da manhã E o horário é 11 na realidade Olha só o que eu vou trazer pra você Notícias do distrito lá de Iranduba, da região metropolitana Adoracentes são filmadas brigando numa escola municipal Lá no distrito do Cacau Pereira Olha a briga, olha a confusão Uma dá na outra As duas se pegam ali E a outra que estava ali com um objeto pérfuro cortante Dentro do sutiã acaba atingindo a colega na região do seio Olha só que agressividade, que violência As outras amigas chegam lá, tiram a faca da mão da colega E a colega está ali sangrando Olha, ainda sai festejando a briga que acabou se envolvendo E ela teve um ferimento na região do seio As duas adolescentes envolvidas na briga Estudam na escola municipal Padre Lourenço Bensperi E a confusão aconteceu logo cedo lá na escola A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco Inclusive a imagem do ferimento da outra estudante lá Da adolescente que acabou se envolvendo nessa briga Pensa que acabou por aí, a noite está complicada A gente tem muitas notícias de polícia O Valdir Adriano saiu procurando e cobrindo aí as notícias de polícia Que aconteceram durante a noite e madrugada Infelizmente as execuções na cidade de Manaus continuam E um ex-presidiário foi executado com pelo menos 14 tiros de pistola No momento em que ele ia para um lanche na zona sul da capital A zona suécia que tem sido palco de verdadeiros terrorismos Tiroteios, execuções e tudo que você pode saber e ver Tem acontecido na zona sul da capital E o crime nesse caso aqui pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas O ex-presidiário André Luiz Vasconcelos da Silva, de 37 anos Foi executado a tiros na noite desta quarta-feira Na rua Clarindo de Queiroz, no São Francisco, na zona sul de Manaus A vítima chegou até esta rua em sua motocicleta Ele iria pegar um lanche aqui nesse estabelecimento comercial Só que ele mal tinha chegado e o suspeito já chegou armado com uma arma na mão E atirou diversas vezes no rapaz, que morreu na hora Em seguida, o criminoso foi até a motocicleta que ele estava Que ele estacionou aqui nas proximidades e fugiu do local Peritos conferiram pelo menos 14 tiros de pistola calibre .380 A família do homem esteve no local, mas não quis falar com a imprensa Até agora estão muito abalados Esse tipo de informação nós vamos levar os familiares imediatamente Para a delegacia de homicídio e sequestro Para a gente poder iniciar as investigações Vamos ouvi-los, vamos fazer outras pesquisas E os policiais civis da delegacia já estão na área Verificando possíveis câmeras, testemunhas Está tudo no início ainda André Luiz já foi preso duas vezes por tráfico de drogas A polícia acredita que o crime tenha sido um acerto de contas O caso vai ser investigado pela delegacia especializada Você viu o sofrimento do familiar, né? Se perdeu e se acabou, olha só o carinho do familiar ali Ainda com a mão doente querido encostando ali na perna É uma tristeza, é uma desgraça esse tráfico de drogas Olha, se eu pudesse externar Deus me perdoe que eu sou uma pessoa que não tenho ódio Não tenho rancor Porque o ódio e o rancor só faz mal para a gente mesmo Porque o ódio e o rancor está dentro do coração da gente Não está atingindo o outro lá Que está magoando a gente Mas se tem uma coisa que deveria ser extirpada da face da terra Era o traficante de drogas Porque o traficante infelizmente faz com que o outro se corrompa E o usuário deixa de ser usuário Para virar traficante também É por isso que Tailândia aqui está certa Infelizmente não sou favorável à pena de morte Não sou Mas na Tailândia Na Tailândia a pena é de morte Já tivemos um brasileiro que foi executado na Tailândia Por causa do tráfico de drogas Porque isso é uma desgraça Olha aí a dor da família Olha a dor do parente Olha a dor do familiar Uma desgraça isso 11 horas e 9 minutos Você pode também mandar a sua denúncia pelo WhatsApp 993276649 Para poder reclamar aqui no programa da comunidade Que a gente está aqui é para isso E por falar nisso tem uma denúncia no WhatsApp Traz para mim aqui o WhatsApp Narita Coloca o WhatsApp aqui Bom dia Eu não quero me identificar Não precisa viu Mas no Campo de Jardim Petrópolis Ninguém consegue caminhar Nem jogar futebol É muita fumaça Lastrando Sufocando quem é do bem A praça é só fumaça de Deve ser maconha não é isso E principalmente no começo da noite Todos os dias Socorro De dia É só fumaça de dia E também no começo da noite Essa fumaça que ele está reclamando aqui É maconha né Narita Porque de vez em quando Tem fumaça também na cidade Vindo de queimadas aí Por causa do calor Mas não é dessa fumaça Que eles estão reclamando não A denúncia é fumaça de maconha Vamos embora mandar a reclamação do WhatsApp Com o endereço E o local para a Secretaria de Segurança Para ver se consegue uma viatura Para dar um suporte lá E trazer pelo menos por poucos dias Paz e tranquilidade Para os moradores ali do Petrópolis Por isso que Petrópolis também é zona o quê? Só tem uma chance Para me dizer qual é a zona Zona sul A Narita falou com medo Para baixo, para dentro Assim Sul É claro Qual é? É claro Menino Ele está inovando O negócio do alto Meu Deus Olha Ele está com trilha nova Ricardo Vocês estão de parabéns Só vamos para o Ricardo Os aplausos Só falta tu pegar Trilha sonora Exclusiva para o agora Porque tu pega e fica usando Todos os programas Tem que fazer um bolinho Lá para o Namira Um bolinho para o agora Para poder personalizar A trilha sonora A Narita que estava dirigindo Uma mira agora Está jogada comigo Olha a boa notícia Que eu vou trazer para você Agora são 11 horas e 11 minutos Traz um vídeo para mim Traz um vídeo para mim Lembra desse vídeo Que todo mundo ficou indignado De um idoso Sendo assaltado E sendo espancado Na rua Por assaltantes Filhos de chocadeira Porque eles não tem mãe Porque se tivesse mãe Não agrediriam idosos E você vai ver agora O vídeo Só para você relembrar o caso Olha o vídeo Olha o vídeo Aí você vê chegando Um na lateral Segura o idoso ali na frente Olha para trás Vê os comparsas já armados E aí um comparsa Puxa o cordão do idoso Aquela senhora ali Que eu duvido a produção Descobrir quem é Duvido a produção Descobrir o idoso E a senhora Para explicar para a gente Se ela era parente Ou se ela estava Só passando ali no caminho E o bandido Vai lá Bate no idoso E joga o idoso No chão Eu falei para você Que eu queria monitorar Esse caso Volta para mim Falei para você Que está aí do outro lado Que eu ia monitorar Esse caso Porque eles iam ser presos Era questão de tempo Daqui a pouco Eu vou trazer para você Qual é a boa notícia Que eu tenho para dar para você Daqui a pouco Eu vou trazer para você A boa notícia Fica ligado aí Porque está aí o vídeo Com esses três filhos De chocadeira A heroína ali Na história E a vítima Que é o idoso Que ainda tentou também Se reagir Não pode reagir Não reaja Entregue Entregue o que tem Porque esse povo É tão estragado Que ele não tem nada a perder Daqui a manhã Eles morrem Então nem aí Só fica a família No sofrimento Mas o idoso Foi agredido Covardemente agredido E eu tenho uma boa notícia Para você Que está aí do outro lado Que odeia injustiça Ainda mais Quando essa injustiça É com gente Que tem a capacidade De defesa diminuída Por causa do tempo Por causa da idade Por causa da condição física Daqui a pouco Eu vou trazer para você Essa história Daqui a pouco Eu vou trazer para você Que está aí do outro lado São 11 horas e 13 minutos Um usuário de drogas Foi baleado no peito Numa tentativa de homicídio No Morro da Liberdade A vítima conseguiu fugir Dos atiradores Mas ela E foi encontrada Em seguida Pela polícia Ela estava Embaixo de uma palafita E só tem uma chance Para me responder a pergunta O morro fica onde, Narita? Zona Sul Põe na tela para mim O Beco da Vovó Como é conhecido Este hip-rap Do Morro da Liberdade É mais uma área vermelha Da Zona Sul de Manaus E foi aqui Que o tráfico de drogas Fez mais uma vítima A vítima Era um conhecido Usuário de drogas Aqui da região Segundo os moradores Ele estava consumindo Entorpecentes Quando dois homens armados Se aproximaram dele E começaram a atirar Vendo-se encurralado O homem começou a correr Aqui pelo hip-rap E se escondeu Embaixo de uma das casas Já os atiradores Fugiram sem serem identificados A polícia acredita que sim Que seja um acerto de conta Até pelo local Onde aconteceu Ele recebeu o disparo E foi tentar se abrigar Se esconder Nós fizemos incursões Saturação nas proximidades Infelizmente não conseguimos Identificar os criminosos Mas estamos Em busca de ir até o final do turno Tentar colocar esses criminosos No lugar Moradores não quiseram dizer As características dos atiradores Só confirmaram Que ouviram cerca de 4 disparos O homem Até o momento não identificado Foi levado pelo SAMU Ao hospital 28 de agosto Na região centro-sul O crime vai ser investigado Pela polícia civil Vou perguntar uma coisa aqui Para o usuário de drogas Que está assistindo aqui O programa da comunidade Você usa droga Sente aquela onda Quanto tempo dura Quanto tempo dura A onda Do uso de entorpecentes Quanto tempo dura Dura ali uns 5 minutos Será que é isso gente Pessoal aqui que já conhece Alguém ou coisa parecida Que eu não sei Dura uns 5 minutos E depois disso O que que acontece com você Não vem uma tristeza Não vem uma depressão Não é muito pior Do que antes de usar Por que que não toma A decisão de não usar E tenta ver a vida De uma forma diferente Mas você está querendo Um milagre O cara já começou A usar droga Como é que tu convence O cara a parar de usar droga Usar droga É melhor Do que viver a vida E aprender Porque dá pra aprender A admirar o que tem De bonito na vida Mas o cara que usa droga Não tem nada de bonito Porque a cabeça dele Está com um véu Um véu das dores Um véu do uso Um véu da vontade De usar droga Para tudo isso Te afasta de quem faz mal E infelizmente Às vezes quem te faz mal É o pai e a mãe Tem parente tóxico Tem parente que é tóxico É o tio É o primo É o irmão Te afasta de todo mundo Resolve se curar Procura os narcóticos anônimos Tira isso da tua vida Antes que ela seja interrompida Por um acerto de contas Pelo tráfico de drogas Uma vida na base da droga Não vale a pena Tenha um pouquinho de força só Vá para as reuniões Dos narcóticos anônimos Todo dia Se for o caso Salve-se Sabe por quê? Ninguém Ninguém pode salvar Um usuário de drogas Infelizmente E eu falo isso Infelizmente eu falo isso Com conhecimento de causa Ninguém pode salvar Um usuário de drogas Só quem pode salvar Um usuário de drogas É ele mesmo A mãe vai chorar A irmã vai ficar desesperada O pai vai ficar doido Vai ter filho O filho vai ficar vendo O pai jogado lá Usando droga É uma desgraça Para a família inteira E ninguém pode fazer nada Por ele Infelizmente Ninguém pode fazer nada Por mais que se converse Por mais que se implore Vai ficar de joelho Vai rezar 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 Só o que se pode fazer É isso É rezar 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 Para quem acredita em Deus Pedir por um milagre Porque o usuário de drogas Vai acabar com tudo Vai acabar com as próprias Com o próprio dinheiro Com as próprias coisas Vai roubar dentro de casa Vai passar a vida inteira roubando E vai fazer com que a família Se canse dele Só quem não se cansa É a mãe A mãe está lá Aguentando A mãe está lá Segurando a onda Porque grita Briga Quebra tudo em casa Rouba as coisas dentro de casa E a mãe está lá no desespero Só quem aguenta é a mãe E sabe o que é pior? Se não quiser O fim é esse Que a gente está vendo E está trazendo todos os dias aqui Vamos para a Parintins Vamos trazer informações Primeiro WhatsApp Vambora aqui Vambora aqui Tem WhatsApp para você Que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Pode fazer sua denúncia Pode fazer seu vídeo Pode mandar sua foto Agora há pouco A gente recebeu denúncia Do WhatsApp De drogas Lá na zona sul da cidade Lá no Petrópolis Ainda há pouco A gente recebeu denúncia De drogas E também recebe denúncia De comunidade Então você que está aí do outro lado Tem o 99327-6640 Para poder mandar sua denúncia Por vídeo Por foto E reclamar O que quer que você queira reclamar Não diga Que a gente não está abrindo espaço Para você Seu espaço está aqui Então vem aqui E liga para a gente Para a gente poder ouvir você Que está aí do outro lado Olha, a gente começou A gente começou o nosso programa Da comunidade Mostrando algumas categorias Do serviço público Que aderiram à paralisação A greve geral Que foi anunciada Durante a semana E que estão lá na frente Do governo Lá na frente da sede Do governo do estado Algumas categorias Estavam lá A Samara Marcel Já trouxe para a gente Mas tem servidor Que não aderiu A essa paralisação E a Bárbara Mitoso Está acompanhando tudo isso E vai trazer as informações Para a gente Dos servidores públicos Que não aderiram A paralisação E as informações Que ela traz para a gente É ao vivo Oi Bárbara Bom dia para você Onde é que você está? Bom dia Márcia Bom dia para você Que está aí Assistindo o programa agora Márcia Eu estou aqui No hospital Adriano Jorge Nós já passamos aí Pela Algumas cicões Escolas estaduais também Onde os servidores estaduais Não aderiram A essa greve A gente viu aí A Samara mostrou Toda a movimentação Várias pessoas em frente A sede do governo Mas em alguns lugares Está tudo funcionando Normalmente Inclusive Márcia Aqui no hospital Adriano Jorge Os servidores estão trabalhando Nós nos informamos Segundo a assessoria Todos os servidores estão Dentro da normalidade Agora tem um detalhe Existe aí os terceirizados O pessoal do ICEA Do Instituto de Cirurgia Do Amazonas Que estão em greve Desde a semana passada Estão aí parcialmente Com essa paralisação Que acaba prejudicando Um pouco aí Os serviços Diminuindo aí A quantidade de cirurgias Que deveria ser feita Diariamente Semanalmente Aqui no hospital Inclusive A Suzana Ela emitiu uma nota Informando aí Que rescindiu O contrato Parcialmente Com o ICEA Eles não vão mais Atender nos SPAs Nos prontos socorros Eles vão atender Somente em alguns Hospitais Diminuindo aí O valor Que o Estado Paga para eles Normalmente Mais de 50 Milhões de reais E agora vai passar A 45 milhões de reais Com a diminuição De 9 SPAs Viu Márcia Essas são as informações A gente vai continuar Acompanhando aí A movimentação Dessa paralisação Quem aderiu Quem não aderiu E vai trazer mais informações Aqui no programa Agora Para você Que está assistindo aí Casa Viu Márcia Volto com você Bárbara Mitosa Eu vou pedir da produção Aqui um socorro Vamos lá produção Produção Atento comigo aqui Estão ligados comigo Narita está me ouvindo E aí Não vai ter mais cirurgião Lá no SPA Isso aí é uma dúvida Que a gente tem aqui E a gente precisa esclarecer Não vai ter mais cirurgião No SPA Ou o Estado Vai contratar Uma outra cooperativa Para poder atender A urgência E emergência No SPA Porque o que é SPA Serviço de que? De pronto atendimento Eu fico olhando aqui Para o pobre do cinegrafista Fico metendo o cinegrafista No enrascada Serviço de pronto atendimento Isso é o SPA O que é que vai para lá Para o SPA Coisas pequenas Como fraturas de braço Fraturas de perna Uma fratura de dedo Então isso vai para o SPA E às vezes Essa fratura É uma fratura exposta Tem que fazer uma cirurgia Colocar o osso no lugar Botar uns pinos Lá no lugar Então tem que ter cirurgião No SPA Eu acabei de ouvir aqui De uma prima minha Que é médica E dizendo Olha Não tem cirurgião Nos SPA Vai ter outros cirurgiões No SPA O estado vai contratar Outros cirurgiões E a Bárbara Mitoso Está falando agora Do hospital Adriano Jorge Que é referência Em cirurgia ortopédica Cirurgias eletivas As cirurgias eletivas São aquelas cirurgias Que são agendadas Cirurgia eletiva A cirurgia bariátrica Para a obesidade mórbida A cirurgia de vesícula Tá Então isso aí é Lá no Adriano Jorge Falando comigo aqui Narita Narita Miglis Narita Miglis É Narita Miguel Está dizendo o que? Que a Suzã Acabou de mandar Uma nota Dizendo que vai ser Contratada sim Uma nova empresa Para prestar o atendimento De urgência e emergência Nos SPAs Então Vamos lá Vamos lá entender direitinho Porque o ISEA Está parado O ISEA já tinha dito Que não ia mais Fazer cirurgia eletiva Que somente ia fazer cirurgia De urgência e emergência O ISEA É a cooperativa de médicos Que atendem as cirurgias Nos hospitais E prontos-socorros Da cidade E eles já disseram Porque segundo eles Não haviam lá recebido Mas isso foi esclarecido Lá pelo governador Dizendo que estava pagando Porque mudou o procedimento Eles estavam pagando Por outra fonte Então Tá aí Tem mais informações? Diz aí pra mim Narita está dizendo Que o ISEA Continua prestando serviço Mas Não prestando Todos os serviços Como vinha antes ISEA prestava serviço SPA Hospitais Cirurgias eletivas De urgência e emergência Em grandes hospitais Como 28 João Lúcio Hoje ISEA não presta mais serviço Pro SPA Outra empresa Vai ser contratada E ele vai ter Esse valor Dos plantões Obviamente Diminuídos Tá? E o que é que vai acontecer? Vai trabalhar aí Pra otimizar o serviço Pra otimizar o atendimento Das cirurgias Pra poder otimizar o contrato E fazer economia É isso que a secretaria Tá tentando fazer Já que recebeu O estado falido Com um monte de dívida Sendo investigado aí Os antigos gestores Por operações de desvio De verba pública Que é a operação Maus Caminhos Que foi quando Tudo desandou E tudo começou Que se de acordo Com a Polícia Federal Foi constatado aí Que muitos integrantes Da saúde lá Viam desviado dinheiro Por meio de um instituto Coordenado pelo Médico E aí a gente Tá trazendo pra você Todos esses desobramentos Da Maus Caminhos E agora a administração Atual que assumiu Em janeiro Tá pegando a bomba E tentando fazer Com que a bomba Não exploda no colo Dos administradores Totais Dos administradores De agora Todas as informações Desse caso Você vai acompanhar Na nossa programação Nos nossos boletins Oficiais Que a gente divulga Durante o dia E no jornal em tempo A partir das 6 e 15 Da noite Tá? Então fica ligado Aqui na nossa notícia Vamos trazer outra informação Pra você que tem do outro lado Vamos trazer informações Lá do interior do estado Lá de Parintins Policiais da Força Tática Prenderam dupla Uma dupla acusada De tráfico de drogas Lá no bairro de Nazaré Em Parintins Quem traz os detalhes Dessa informação É repórter Bárbara Mitoso Os policiais militares Do município de Parintins Interior do Amazonas Estavam fazendo Um patrulhamento De rotina No bairro de Nazaré Na zona leste Do município Quando eles Viram dois homens Em uma moto Com atitudes Suspeitas Quando eles chegaram Próximos a esses homens Para abordá-los Eles se assustaram E fugiram Em meio a essa fuga Eles jogaram Uma mochila Em uma área de mata Só que os policiais Foram atrás Aí desses dois homens Quando conseguiram Alcançá-los Revistaram E viram Que esses homens Estavam limpos Não tinha nada Mas eles voltaram Para ver a mochila Para ver o que tinha dentro E lá encontraram Uma quantidade De entorpecentes De diferentes Entorpecentes Inclusive Então Diante disso Os policiais Prenderam Em flagrante O Eros Barbosa E o Gabriel Batista Os dois Foram presos Em flagrantes E autuados Por tráfico De drogas Volto com você No estúdio Obrigada Bárbara A mãe ainda Tentou dar um nome Decente Deu o nome De um deus grego Para um dos Dos presos Eros Mas não teve jeito Não Virou criminoso Um homem foi encontrado Morto Depois de desaparecer No rio de Maués Em frente A orla da cidade Infelizmente Mais uma morte De um trabalhador Jackson Salvaterra Traz os detalhes Mundo José da Silva Mota De 51 anos Desapareceu Por volta De 3 da tarde Desta quarta-feira No porto Da orla Do bairro Ramalho Júnior Em Maués Raimundo foi visto Horas antes Tentando remover Canoas Do local De atracação Quando desapareceu A família Foi avisada Por populares Que imediatamente Começaram as buscas Pelo corpo De Raimundo Já que em Maués Não tem cor De bombeiros Ele foi encontrado Já sem vida No início da noite A poucos metros De onde desapareceu Eu volto com você Aí no estúdio Obrigada Jackson Salvaterra Trazendo mais Essa informação Pra gente Infelizmente Mais um pai de família Que acabou morto Vamos lá Tem informações no WhatsApp É isso Narita Tem denúncia do WhatsApp 11h27 Põe aqui na tela Pra mim A denúncia do WhatsApp Cuidado Pra não pegar Assim Olha o telefone Cuidado aí O povo ligado No WhatsApp Bom dia Não quero me identificar Mas quero falar Que aqui no bairro Jorge Teixeira Comunidade Valparaíso Não tem policiamento É muito difícil Ver uma viatura Passar por aqui E tá tendo assalto Quase todos os dias De um homem e uma mulher Um casal Mulher aqui envolvida Na criminalidade E outras vezes É só um homem E ainda chamam Uma pessoa De vagabunda Eles fazem a festa E ainda botam medo Nas pessoas Perto da garagem Nas lotações Isso é O caboclo Que é tão infeliz Ele é tão desgraçado Tão infeliz Na vida dele Que ele inventa Uma desculpa E ele chama De vagabundo Inocente Porque o vagabundo Não é ele Que tá assaltando Não Vagabundo é a pessoa Que tem família Que tá trabalhando Honestamente Não é assim É assim que o bandido Faz Porque a gente chama O outro Como a gente se vê O ser humano Que não tá nem aí Que tá estudando Tem propósito Tem ideia Não vai ficar ofendendo ninguém Agora aquele que tá incomodado Com a vida dos outros Porque é um fracassado Vai ficar ofendendo os outros E aí a gente vê O criminoso fazendo isso Com o cidadão Dois bandidos Trocaram tiros com a polícia E um deles morreu Foi no fim da tarde de ontem O caso foi registrado Lá no Mauazinho Na zona leste da capital Os dois criminosos Já tinham passagem Por tráfico de drogas E roubo também Porque o tráfico de drogas E o roubo São pareia Como diz a minha sogra O Valdir Adriana Que traz os detalhes Era por volta de cinco e meia da tarde Desta quarta-feira Quando policiais militares da ROCAM Receberam a informação De que havia um grupo De pelo menos oito criminosos Armados E vendendo entorpecentes No Beco São Francisco Lá no bairro Mauazinho Que fica na zona leste de Manaus Só que quem vai passar detalhes Sobre essa operação É justamente o tenente M Fernandes Que foi quem efetuou A prisão de um dos suspeitos E infelizmente Felizmente Quem sabe Um dos suspeitos Foi a óbito Na troca de tiros Com vocês Que é justamente O Davi Guerreiro Freitas De 23 anos Ele atirou Contra a guarnição E aí se deu mal Pô, Silvio A viatura ROCAM 7981 Estava em patrulhamento No Mauazinho Recebeu a denúncia Que elementos Estavam dentro desse beco Comercializando E torpecentes Armados Ao chegar no local Eles foram recebidos A tiros E ao entrar no beco Esse elemento Posteriormente Identificado Com ele A polícia A polícia Aprendeu Essa pistola Que você vê aí Nas imagens Que foi apresentada Junto com o suspeito Lá no 14º Distrito Integrado De Polícia Onde foi lavrado O flagrante Pelos crimes de Porto ilegal De arma de fogo De uso restrito Eles esquecem Que a cidade É da polícia E nós da polícia Militar Estamos tomando Conta da cidade Então eles Continuam no tráfico Deles lá E a gente vai fazer As intervenções Necessárias ali Naquela área Para dar uma resposta A sociedade E a tranquilidade Para a população Pois é E essa tranquilidade Você consegue Ligando para o Linha direta Da ROCAM Que é o número É o 992807574 É totalmente sigiloso Aí Os moradores do Mauazinho As pessoas de bem Do Mauazinho Que são muitas Quiserem repassar As informações Aí estamos à disposição Através do 992807574 Pois é Que a resposta É garantida Está aí Mais um suspeito Envolvido com o tráfico De drogas E também o terror Na zona leste de Manaus Está preso E o outro Já está em outro plano Graças aí A intervenção Policial militar Volto com você Ao estúdio Valdir é uma figura Já está em outro plano E o pior Ele acorda lá Do outro lado Doidinho Sem saber o que aconteceu Com a vida dele E o que ele fez As escolhas erradas Que ele tomou Na vida dele Deixa eu dizer uma coisa Para o Valdir aqui O Valdir estava lá Conversando lá Com o policial Dizendo Eu não sei se felizmente Ou infelizmente Felizmente Valdir Quem tem que ir É o bandido Está trocando tiro Com a polícia Quem vai morrer É o bandido O cara O bandido Que tem O porra Vai trocar Ai meu Deus Meu pai vive me chamando atenção Desculpa pai Saiu de novo Toda vez que sai Uma palavra feia Aqui Meu pai me liga Indignado comigo E eu ainda vou pegar E eu ainda vou pegar Agora que eu vou almoçar Lá com ele Vou pegar o meu Já já Olha deixa eu dizer Aqui uma coisa O caboclo vai trocar tiro Com os ursinhos carinhosos O caboclo quer trocar tiro O bandido inteligente Você sabe o que ele faz Perdi Não é assim que eles dizem Perdi Me leva Me carrega Para a manduquinha Para a viatura Manduquinha Eu estou puxando Do fundo do balco Me carrega Para a manduquinha Mas vai vivo Agora o caboclo Quer atirar contra o policial E o policial Vai fazer o que? Vai se defender Vai atirar contra E tem que atirar mesmo Tem que atirar contra Se tiver que morrer um Já disse aqui Bandido cidadão Morre bandido Bandido polícia Morre bandido Que isso? Bandido não atira Se recolhe e joga arma Bandido fica vivo Acabou Melhor ainda Caboclo não escolhe Não vai para a criminalidade Não escolhe gente errada Vai estudar Nem bandido vira Vira a gente bem Pronto 11 horas e 33 minutos Vamos para mudar de assunto? Vamos mudar de assunto Atenção 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 Está aqui Daniel Tu achou que eu não fosse Virar para ti Está aqui Daniel Eu não posso saber Estar grafiado Gente Pessoal Grafiado Para me tirar aqui Ingressa o garota VIP Tira a foto Manda para a gente Até amanhã só E você pode levar Esses dois ingressos Da garota VIP Para casa Olha aí quem vai estar lá Gustavo Mioto Dilcinho Tem uma música do Dilcinho Que é Ioiô Que ele canta junto com o Ivete Sangaro Que eu adoro Wesley Safadão Safadão E Simone Simária Para levar é muito fácil Você vai bater uma foto Você vai bater uma foto agora Aê Emerson Pois é gente Eu estou aqui no Home Center Coroado Isso mesmo Para você não perder a oportunidade De você economizar Gustavo Meu amigo Tudo bem Ótimo Bom dia Bom dia Você que está em casa Home Center Coroado É oferta É promoção E quero te mostrar Essa churrasqueira maravilhosa Que a gente vai estar sorteando Domingo Dia dos Pais Na nossa promoção Meu Pai Meu Rei Comprou acima de 50 reais Ganhou um cupom Para estar participando Do sorteio Dessa churrasqueira carvão Da Tramotina De aço esmaltado Olha Já tem bastante gente aqui Falta você Falta você Vem aqui Até domingo A gente está fazendo o cupom Para você concorrer A essa churrasqueira maravilhosa Isso mesmo Agora é o seguinte Domingão É dia dos pais Senhoras e senhores Para você não perder a oportunidade De presentear o seu papai Se o seu papai gosta de ferramentas Nós temos aqui também Nós temos ferramentas Uma variedade enorme E preços muito bons Vamos dar uma focada Aqui nessa Serra Mármore Vamos mostrar Vamos mostrar Essa Serra Mármore Que você vai encontrar Aqui no Home Center A partir de R$199 A vista Serra Mármore Da Maquita De 127 volts Não tem só Serra Mármore Também não Emerson Tem furadeira Que é o preço promocional Da loja Imbatível A R$99,90 R$99,90 A furadeira Da OK Brasil E também Compressores Serra Mármore Pulverizadores E uma linha Completa De ferramentas Para você que é pai Para você que é mãe Também Para você que é profissional Estava podendo utilizar E comprar aqui Da nossa loja Isso mesmo Não perder essa oportunidade De economizar Aqui na loja Do rei E não tem errada Viu É na principal Essa loja Do trânsito Tornando ao celular pessoas, porque eu já tive clientes na época que também advogava, que dizia assim eu tava falando com uma pessoa que tava na UTI, com o meu paciente tava morrendo e eu levei uma multa tentei justificar o Jari, não sei se é mesmo, o Jari na época disse, nenhuma justificativa pra quem tá com o telefone na mão e dirigindo, por quê? Porque quando tá com o telefone dirigindo, tá causando risco à vida das outras pessoas tá feita a denúncia, agora a gente pede pro departamento de trânsito se manifestar pede logo uma nota do departamento de trânsito pra se manifestar contra o servidor aí, que infelizmente tava dirigindo e falando ao celular, e aí não pode multar ninguém que fala ao celular, porque ele pode a gente pode também? Claro que não, porque ninguém vai cometer ilegalidade, mas ele também não pode né? Já ia dizer, a gente pode também não pode, não pode porque causa risco realmente pros outros. 11 horas e 39 minutos denúncia recebida pelo nosso whatsapp, denúncia recebida pelas pessoas que estão assistindo aqui o nosso programa da comunidade obrigado a gente pela audiência, obrigado a todo mundo que tá fazendo sua denúncia, tá indignado aí do outro lado com as coisas erradas que estão acontecendo e tá reclamando aqui pra gente, a gente tá aqui é pra isso pode reclamar à vontade, que nossa obrigação é falar. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações pra você sobre uma operação do Ministério Público, daqui a pouquinho tô esperando o pessoal organizar lá com a Gabriela Moreno, daqui a pouco a gente vai trazer sobre uma operação do Ministério Público envolvendo região metropolitana. Antes disso, vambora dar uma olhada aqui no nosso whatsapp não quero me identificar, não precisa se identificar eu quero denunciar uma quadrilha que tá roubando celulares de passageiros no Terminal 4 também foi uma das vítimas a pessoa que denuncia e quase todos os dias os trabalhadores são furtados porque essa quadrilha trabalha é, trabalha, quadrilha trabalha é pra acabar, né? A pessoa até pega até e atufalha a quadrilha atua na linha 064 e tem o suspeito de que alguns dos vendedores ambulantes do T4 podem ser olheiros e também podem estar envolvidos isso é grave delegacia de roubos e furtos vamos lá titular da delegacia de roubos e furtos manda pro titular da delegacia de roubos e furtos agora o titular é o doutor Guilherme Guilherme Torres manda pra ele, pra que ele investigue isso aí porque é grave porque se os vendedores estão usando estão olhando ali quem tá falando lá no telefone antes de entrar no ônibus ele vai dizer que é que tá com o celular lá dentro fica mais fácil a vida do ladrão então isso é gravíssimo então o doutor Guilherme Torres manda pra ele, por favor, o WhatsApp pra que ele investigue aí e saiba se é caso de fazer uma operação pra descobrir isso aí, tá bom? que horas são agora? põe aqui no TV pra mim 11 horas e 41 minutos agora sim a gente vai ao vivo com a Gabriela Moreno lá no Ministério Público do Estado que o Ministério Público deflagrou a operação Avarícia que no latim quer dizer cobiça a operação tem como objetivo cumprir mandados de prisão 15, pelo menos, de busca e apreensão e 15 de busca pessoal nas cidades aqui de Manaus aqui na capital e em Iranduba a Gabriela tá ao vivo lá no Ministério Público e vai trazer detalhes pra gente Oi Gabriela rapaz, que imagem bonita que tá meu Deus, hoje o nosso terra fala Gabriela, bom dia a gente tá aqui no Ministério Público do Estado para acompanhar o resultado da Operação Varítia que aconteceu aí logo nas primeiras horas da manhã lá no município de Iranduba para cumprir o mandado de prisão preventiva contra dois vereadores são eles o Kelisson Diebe do PMDB e o Jackson Pinheiro do PMN durante essa ação com o Kelisson foi encontrado aí em flagrante uma arma de fogo caseira e com o Jackson Pinheiro ele foi flagrado aí tentando destruir a prova jogando o celular no vaso sanitário é isso mesmo e a polícia ainda vai cumprir 15 mandados de busca e apreensão e 15 de busca pessoal isso em Iranduba e Manaus essa operação ocorreu porque eles provavelmente fazem parte aí de uma organização criminosa que praticava a cobrança de propina para aprovação de projetos de leis na Câmara Municipal do município de Iranduba e todos os detalhes a gente vai acompanhar daqui a pouco durante uma coletiva de imprensa que vai acontecer ao meio dia e qualquer momento a gente pode entrar aí com mais informações e o Márcia, volto com você Obrigada Gabriela Moreno sabe qual é o problema gente? O vereador ele assume lá o cargo e quer entrar para a política e não quer assumir a responsabilidade de cuidado das pessoas é impressionante como as pessoas desvirtuam, deturpam a missão de poder legislativo e executivo porque o que acontece? ele vira lá e fala ah, por que você quer ser vereador? eu quero ajudar as pessoas aí tu puxa o histórico desse indivíduo que está dizendo que quer ajudar as pessoas nunca deu uma sopa na frente da casa dele nunca foi no hospital enquanto ele não era vereador enquanto ele não era político para visitar ninguém aí ele quer se imbuir do salvador da pátria quando na verdade ele quer ganhar dinheiro e aí o resultado se envolve na corrupção se envolve na criminalidade infelizmente é importante dizer que vereador justamente porque a gente vive num país democrático de direito num mundo democrático de direito num país democrático de direito qualquer um pode se candidatar vai caber a quem escolher? a nós nós é que precisamos saber quem é quem nesse jogo todo e votar direito a gente precisa aprender a votar a gente tem que saber em quem que a gente está votando e principalmente verificar em quem a gente votou e ir lá no poder legislativo saber lá na Câmara Federal aqui na Câmara dos Vereadores aqui em Manaus na Assembleia Legislativa do Estado do Amazônia saber em quem a gente votou o brasileiro precisa ser mais politizado e não ignorante na hora de votar isso sim são 11 horas e 43 minutos hoje é quinta-feira e você que está aí do outro lado sabe que hoje é dia de quê? é dia de agora, consumidor e a empresa Águas de Manaus continua dando dor de cabeça para o consumidor o senhor Francisco está com problemas no fornecimento de água há pelo menos 15 dias e como se não bastasse ele ter que ficar sem água na casa dele ele tem que assistir o desperdício de água de um cano que está quebrado e que está jorrando água limpa tratada no Igarapé a Gabriela Moreno vai trazer os detalhes para a gente vai Gabriela hoje a gente está aqui na rua 31 de maio no bairro Tancredo Neves para verificar essa situação o morador denunciou que a Manaus Ambiental veio fazer o reparo de um vazamento desse cano mas afetou a casa de um morador aqui que é o seu Francisco Valério Nunes ele já mora aqui há mais de 10 anos e pela primeira vez ficou totalmente sem água na casa dele é isso mesmo é verdade estou sem água aí um pouquinho de água que estão nas caixas que eu puxei e a água pela torneira ligada de lá domingo e já está ficando tudo seco só tem uma caixa um pouquinho só para na torneira dar com os meus os outros cantos tem mais água os outros cantos tem uma agora explica para a gente a tubulação ela que passava na sua casa ela quebrou o que aconteceu porque ela está vazando para o esgoto não ela foi cortada e aí esse vazamento daí eu solicitei junto com a ligação só que quando eles fizeram esse vazamento em vez de diminuir que era pouquinho era só eu achei alguma coisa na saída d'água quebraram o tubo e daí foi complicando e a minha torneira a minha tubulação está passando um pingo d'água e o que eles falaram para vocês? não é só assim vem amanhã agora só e esse trabalho ele está em andamento só que agora deixaram 72 horas não depois 72 horas deu esse e apareceu esse para tampar o buraco com esse problema eu mostrei para ele a água saindo toda dentro do garapé e ele ia tampar o buraco aí eu me alterei com ele e ele foi embora aí fez o vídeo para lá tudinho mostrou tudinho lá para a empresa mas não voltou mais ninguém aqui e não é só o seu Francisco que está sofrendo com essa situação porque isso já está há mais de uma semana quase uma semana e aí tem muitos moradores aqui que também estão sofrendo a gente está com essa moça aqui a bebezinha mora aqui com vocês vocês estão sem água isso sem água já há mais de uma semana e as coisas estão se acumulando porque com falta de água fica difícil a gente fazer os afazeres da casa esse morador o Francisco ele está totalmente sem água mas você dá até um pouquinho de água dá para viver isso mas se a gente liga a pia torneira da pia tem que esperar para poder tomar banho se vai tomar banho não pode usar outra torneira então são dois banheiros são uma casa bem grande e a gente tem meus dois filhos pequenos de 4 anos e 3 anos moram com os meus dois pais que são idosos também então constantemente preciso de água e só é aquela gotinha só na pia bem fraca mesmo e vocês pagando todos os boletos todos os meses sim todos os meses e ainda tem que a conta de água não chega aqui em casa toda vez o rapaz passa e diz que ou deu erro no código ou a máquina está falhando aí eu tenho que imprimir a segunda via para poder pagar as contas de água tá certo muito obrigada pelas suas informações a gente vai comunicar então aí a Águas de Manaus para verificar como é que vai ficar essa situação doutor a gente te pergunta e agora o que esses moradores podem fazer? e agora doutor Jaime Bechay que sempre fica com esse pepino para ele descascar e fazer uma salada bom dia doutor Jaime tudo bem? bom dia Márcia e agora doutor Jaime o que eles vão fazer? bom dia meu amigo consumidor minha amiga consumidora é um total absurdo uma falta de respeito que fazem com os consumidores o que a lei diz fala que o abastecimento de água é essencial não pode faltar o artigo lá 22 do Código de Defesa do Consumidor menciona aqui deve prestar e são obrigados a prestar um serviço adequado eficiente e seguro e quando se trata de um serviço essencial tem que ser contínuo ele não pode ser interrompido totalmente contrário à lei o que a concessionária de água está fazendo lá com a vizinhança o que o Sr. Francisco vai fazer? ele tem que urgentemente entrar com uma ação pedir uma tutela de urgência já está falando a tutela de urgência onde o juiz vai aplicar uma multa diária até restabelecer o fornecimento de água na casa do Sr. Francisco mas só que ele tem que correr atrás ele tem que procurar um advogado ou procurar defensoria ou vai na associação de defesa do consumidor lá a DECOM para tomar essas providências e ao final da ação o que pode acontecer? certamente vai acontecer o juiz vai aplicar uma indenização por dano moral devido a toda a situação que ele vem passando quem é que consegue ficar sem água em casa? é uma situação constrangedora uma situação vexatória que ninguém merece passar por isso não consegue fazer comida não consegue lavar a louça não consegue lavar a roupa ou seja vai para o trabalho sem conseguir tomar banho de cuia porque é assim que vai ter que fazer vai lá para o Garapé tomar banho lá no Garapé é isso que o consumidor vai ter que fazer e olha não é a primeira vez a gente pediu uma nota da Águas de Manaus e segundo as informações da Águas de Manaus hoje estava indo uma equipe lá no lugar agora de manhã estava indo uma equipe lá no local do seu Francisco e da vizinhança toda como o doutor Jaime muito bem chamou a atenção não é só a casa do seu Francisco que fica no prejuízo fica com prejuízo a rua toda então seu Francisco se o senhor estiver assistindo a gente agora tem impressão que alguém avisou seu Francisco que a reportagem dele é para o ar hoje entre em contato conosco e nos diga se realmente a Águas de Manaus mandou uma equipe terminar essa obra porque não tem coisa mais chata e mais desrespeitosa na minha opinião do que a gente falar com um robô é uma pessoa que está lá do outro lado mas a pessoa age como se fosse um robô a gente diz senhora mas já tem já é a quarta vez que eu ligo já tem quatro senhor em 72 horas nós mandaremos uma equipe e fica falando como se fosse um robô e o que a gente constatou que a obra está abandonada se tivesse uma equipe trabalhando certamente já estaria há muito tempo resolvido para o aluno de toda a vizinhança mas a obra está abandonada eles podem até tirar a foto do buraco lá dizendo que está abandonada para servir como prova numa demanda judicial numa demanda judicial e a deixa eu dizer aqui que eu vou ajudar vocês aqui o doutor Jaime pode me dizer se eu estou errado se eu estou certo aqui que o doutor Jaime está na labuta diária lá da prática forense e eu já estou afastada aí já tem um tempo e nem quero voltar Deus me perdoe meu Deus só se for um caso de necessidade extrema do tipo não tenho nem comida vou advogar isso aí configura dano moral configura dano moral doutor Jaime pode ir para o juizado especial se não tiver advogado ou pode procurar lá a DECOM para entrar com uma indenização por dano moral juizado especial doutor Jaime tem que dar na vara de fazenda pública a empresa privada é juizado especial a competência o que mais impressiona é a falta de respeito com o que trata o consumidor e se você não buscar não demandar judicialmente vai continuar a mesma coisa essa falta de respeito você que tem que ir atrás olha pra mim a pessoa mais maravilhosa daquela água de Manaus ali é a Isabel beijos pra você você é espetacular porque eu vou te falar até meu pai que tem super prioridade idoso de 82 anos quando vai pra lá é porque o papai é meio bravo moça tá aqui olha tá errado o apartamento tá desocupado como é que pode tá vindo uma conta de 200 reais aí ele a moça senhor está constando nem olha pra cara dele nem olha porque eu nem vou lá porque ele precisa ir lá resolver sozinho porque se eu chegar lá ainda dá baixaria meu Deus tem uma denúncia no whatsapp vamos rapidinho dar uma olhada no whatsapp vai põe aí a denúncia tem dica hoje doutor Jair tem uma dica cadê a denúncia do whatsapp de que que é a denúncia boa tarde não tenho residência moro de aluguel e do lado da casa da minha mãe está chegando contas de água no meu nome essa semana chegaram umas pessoas para cortar a água caso eu não pague e já tem sete contas no meu nome que se somam mais ou menos 3 mil reais se me derem uma casa eu pago a água com muito custo como proceder quanto a isso minha nossa senhora o que foi que houve aí doutor Jair olha estão usando o nome dela para ligar a água nessa casa também cabe dano moral se não foi ela que contratou os serviços ela cabe entrar também com uma ação pedindo indenização para o dano moral para retirar o nome dela que já está inclusive no Serasa sete contas né outro constrangimento imenso que a pessoa fica sem crédito sem poder fazer qualquer tipo de crediário nas lojas agora deixa eu dizer uma coisa rapidamente aqui doutor Jair me corrija também se eu estiver errada fala doutor Jair me corrija ainda bem que ele lembra o professor então estava pegando zero já e se ela de repente alugou alguma coisa e botou lá o nome dela e foi lá no cartório registrou e depois deixou o aluguel ela disse aqui que mora de aluguel nesse caso excepcionalmente a conta realmente pode ter sido fruto de um aluguel dela que ela contratou tem que saber se foi isso se tiver uma cláusula lá no contrato que é para ela passar para o nome dela sim o proprietário inclusive pode chegar lá e requerer para que passe para o nome dela mas aí tinha que ter autorização dela ela tinha que ficar consciente e uma cláusula contratual para que passe para o nome dela ok se não foi isso realmente pode ir lá tem mais uma denúncia no whatsapp antes da dica põe para mim boa tarde Márcia minha reclamação é sobre águas do Amazonas eles colocaram um contador colocaram o contador deles no meu quintal e agora eles querem que eu pague para colocar no lugar certo e aí eles pegaram o contador colocou no quintal lá do lado de dentro é isso que eu estou entendendo eles tem que contar tem que estar do lado de fora isso é obrigação da concessionária são eles que instalam esse hidrômetro que é exatamente para ele todo mês chegar lá e verificar quanto foi o consumo mensal então se eles colocaram errado eles que tem que colocar no lugar certo é óbvio isso se eles não quiserem colocar e estiverem te obrigando justiça adequou sempre é bom resolver administrativamente tenta ligar resolver amigavelmente não resolveu tem que entrar com uma demanda judicial não tem alternativa quer o juiz resolve ah olha Vanessa que é assessora de imprensa lá da Águas de Manaus está mantendo contato conosco assiste o programa todos os dias muito obrigada o pessoal que sempre está ligado aqui na Águas de Manaus às vezes a gente reclama aqui eles respondem para a gente sair a gente não pode dizer nada da assessoria de imprensa da Águas de Manaus quero fazer aqui um parêntese antes de chamar aqui a dica do doutor Jaime Benchai parêntese a assessoria de imprensa da Águas de Manaus é impecável inclusive eu acabei de falar da Isabel que também está lá na assessoria de imprensa Vanessa está aqui assistindo o programa e trazendo sempre para a gente a resposta aqui sempre é impecável 11 horas aí vamos resolver esse problema e qualquer coisa a gente entra em contato com o senhor Francisco para saber se está tudo ok 11h55 dica do doutor Jaime Benchai de hoje traz aí doutor Jaime a dica é para quem perdeu seu lau é furtado é roubado agora não precisa mais do número do e-mail para bloquear o celular basta ligar para a operadora e dar o número do telefone que eles bloqueiam internet bloqueia o sinal de celular e o ladrão não vai poder utilizar o celular porque antigamente quando a gente pegava o celular a gente tinha que digitar lá um número ele dava o número de e-mail que a gente tinha que ficar guardando aquilo e se de repente levasse com o número com tudo era impossível bloquear hoje em dia não precisa mais só o número do telefone liga lá para a operadora que bloqueia o celular isso evita que o ladrão venda e que não utiliza o telefone tá bom Nilza tudo bem vou avisar papai daqui pode ser vou avisar pai Nilza não vai mais vai só eu mesmo mas não se preocupa que eu como a comida toda tá não se preocupa não desculpa doutor Jaime é porque o papai fez uma buchada para mim para a Nilza o Ivan o senhor quer ir no lugar dela tá me dizendo agora que ela não vai eu não gosto ainda bem eu gosto vou comer mais 11 horas e 56 minutos obrigada doutor Jaime eu que agradeço mande suas dúvidas aí que próxima semana quinta-feira estarei aqui eu podia trazer um pouco para ela mas vou pensar nunca você quer que eu traga para você minha filha é claro vou trazer pai vou fazer pai vou pegar uma tapeué vou trazer para ela olha para a pessoa legal porque tem rolado lá atrás tá pai vou logo avisando 11h57 obrigada doutor Jaime eu que agradeço Emerson Santos vai trazer uma dica para a gente agora vai Emerson é comigo 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 diretamente aqui do Home Center a loja do rei aqui no Coroado onde você vai encontrar tudo para sua reforma e construção dá uma olhada aí no tamanho dessa loja a variedade e quantidade que você encontra só aqui viu e presta muita atenção telespectador que o piso que era de 18h90 tem pisos a partir de 13h90 isso mesmo a variedade em pisos que você vai encontrar aqui no Home Center na loja do rei aí eu quero aproveitar e mandar um abraço também muito especial a todo mundo aí do Carol Beauty Center a Carol a todo mundo a Gleice todas essas meninas lindas aí da Carol Beauty Center e também a Beth Balance que está fazendo participação especial hoje aí Gustavo é o seguinte senhoras e senhores pense em design pense em qualidade e pense em algo bonito para sua casa as vizinhas vão morrer sabe por quê? olha esses espelhos LED que história é essa Gustavo? espelho LED vamos mostrar aqui vamos mostrar aqui olha aí vamos mostrar aqui vai fala vários tamanhos aí modelos vários modelos isso é um design muito bonito para você colocar na sua casa no seu closet também funciona muito bem para você mulher que faz maquiagem quer ter um estúdio muito bacana e além dos nossos gabinetes para banheiro variadas cores para você que é flamenguista para você que é bascaíno para você que quer algo bem sofisticado para a sua casa gabinetes com as melhores condições de pagamento a partir de 10% de desconto à vista e no cartão você pode parcelar em até 12 vezes sem juros que maravilha minha amiga meu amigo olha só vem aqui no home center a loja do rei e vem comprar o teu espelho baratíssimo tem a facilidade parcelem 12 vezes nos cartões parcelem até 12 vezes nos cartões e à vista dinheiro ou débito você tem até 10% de desconto na hora hora de funcionamento hora de funcionamento estamos com um novo horário atenção de segunda a sexta das 8h até as 17h30 sábado das 8h até as 17h30 e domingo das 8h até o meio dia isso mesmo corre pra cá variedade eu sei eu tenho certeza absoluta só pra você ter uma ideia você se apaixonou gostou desse desse conjunto aqui sabe quanto 1.203 reais em 12 vezes nos cartões corre pra cá vem comprar o seu Gustavão grande abraço até semana que vem até semana que vem bom dia pra você que tá em casa isso mesmo intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade não sai daí não aqui é muito melhor é claro é claro é claro oi 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 Obrigado.